Eu faço rap desde 2017. Ouvia muito rap e quando comecei a fazer as minhas letras foram rap. Foi um chamado e um compromisso mesmo com o rap, com os ideais que o rap defende. Eu sinto-me grato e realizado por um ponto. A minha música está sendo notada, está sendo ouvida, está sendo sentida e está sendo reconhecida. Isso é talvez uma das grandes ambições de um artista. Sinto-me que aquela música está a ter asas para voar bem longe. Então o CVMA foi um ponto de desconhecimento nacional da minha música. O CVMA foi uma alavanca para pessoas de outros estilos. Pessoas que não ouvem rap, pessoas que não seguem o palco. Notarem no Velho Batalha, nas músicas do Velho Batalha, isso é gratificante. Sentir que um prémio trouxe pessoas e interesses de outros patamares para sentir a minha música, e eu passando na minha música, e eu posso sair nessa passagem e fazer as minhas linhas. Mas a minha música pareceu que era muito grande. Legenda Adriana Zanotto